O time de dois vizinhos saiu na frente do placar com gol de Neném Ribeiro, vencendo o goleiro Obina. No segundo tempo, os rondonenses viraram o placar com gols de Lucas, Hansel e Gê. O empate veio em uma boa finalização de Anderson Negão. Na próxima sexta-feira, dia 16, o Dois Vizinhos Futsal joga em casa no ginásio Teodorico Guimarães contra o Foz Cataratas.